e fixando o manípulo com rosca esquerda bom dia pessoal antes de mais nada quero desejar a todos um ano maravilhoso espero que estejam todos bem e vamos seguir aí nossos planos aí com nossas usinagem nossos trabalhos aí então vamos lá hoje eu quero mostrar como é que eu fiz para fixar o manípulo da do fuso de regulagem da calandra fiz uma porca com rosca esquerda para travar o manípulo então vamos lá que eu vou mostrar como é que eu fiz isso daí e aí 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 então a princípio eu ia fazer eu ia limar uma parte aqui colocar um manípulo e prender com travar com parafuso mas eu achei esses dois manípulos aqui então o que que eu resolvi fazer e eu fiz aqui essa rosca m8 por um a esquerda e aí e né eu fiz essa de fora esquerda porque eu não tinha um macho esquerdo para travar para não acabar saindo né na hora que você movimentar o manípulo então aqui tá um m5 direito normal aqui dentro e aqui eu fiz uma rosca esquerda né aí a porca o problema é a porca né como que eu fiz aqui a rosca nessa porca que é a rosca esquerda né eu utilizei essa ferramentinha que eu já utilizei em outro vídeo que é uma broca quebrada uma broca de 6mm que eu fiz uma ferramentinha de rosca né só que o que que acontece um diâmetro pequeno por ser aqui ó bem estreito né o suporte e o material aqui é aço o que que acontece acaba envergando aqui você na hora que tá usinando você consegue enxergar ele dá uma envergada e é um problema né porque pode ocorrer da rosca ficar cônica ela entra no começo e depois não entra no final como que faz pra não acontecer isso é tem que ir na manha tirar um cabelinho porque esse aqui não é rígido né não é uma ferramenta apropriada né rígido o suficiente então é eu dou passes aqui ó de 1 em 1 décimo e toda vez eu dou um passe e depois eu retorno na mesma medida ele vai ele tira mais um pouquinho porque aqui sofre tipo uma ação de mola né então ele tira a mesma medida ele vai tirar mais um pouquinho aí eu aprofundo um décimo depois o próximo passe eu dou na mesma medida ele ainda tira mais um pouquinho assim você minimiza né e fica você consegue fazer uma rosca tá vendo você consegue minimizar isso aí porque é um trabalho muito delicado né é um trabalho muito delicado esse furinho de 8 milímetros na ferramenta no aço né o certo seria um macho né eu ajustei um pra cada um aqui então tá vendo então como é que fica aqui a a montagem disso olha lá você vem aqui a rosquinha esquerda depois coloca aqui o Allen M5 e fica aí firminho fica firminho lá vai funcionar pra gente regular o regular o nosso eixo superior da calandra então isso aqui é uma é um detalhezinho né é um detalhezinho mas a dica fica esse negócio aí toda vez fazer um eixo pequenininho assim você tem que ter um certo cuidado tanto pra usinar pra ele ficar paralelo porque se o furo é muito longo e o suporte tem que ficar muito pra fora pode ocorrer isso também então você tem que ter um suporte que seja rígido o suficiente pra não afastar com a pressão do material né se não vai causar conicidade aí ficou legal foi assim que eu consegui fazer M8 por 1 com essa ferramentinha aqui é uma broca era uma broca né beleza então é isso pessoal então hoje foi mais uma etapa da saga da calandra né a gente colocou esse manípulo aqui eu mostrei como é que foi feito né espero que vocês estejam gostando aí porque eu tenho procurado mostrar com detalhes todo o processo da construção da calandra e essas esses processos à parte pode ser usado aí pra qualquer outro projeto né que nem um manípulo desse você pode colocar uma infinidade de coisas né então fica aí a criatividade de cada um onde vai usar espero que essas coisas ajudem né a dar ideias né de como você vai fazer aí no seu projeto no que você está construindo aí né que seja útil então se você gostou do vídeo curta o vídeo se inscreva no canal que eu vou estar colocando mais detalhes aqui até o final do da construção da calandra né tá chegando ao fim né falta pouco né mas tem o tem o eixo ainda o eixo superior acho que é a a principal parte aí é a peça maior que falta da da calandra né então em breve eu vou estar postando esse vídeo aí e a gente vai estar finalizando a calandra e vamos ver se ela funciona né beleza? então um abraço pessoal até o próximo vídeo e aí Amém.